Com você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida nada tem valor Nossa cama está vazia, está tão fria sem o seu calor Já tentei lhe tirar do coração Já dormi ao lado dessa solidão Seu amor que era lindo está sumindo Feito chuva de verão Sem você aqui na minha vida tudo é solidão Tô juntando os pedaços do meu coração Que você não quis saber, atirou no chão Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar No meu céu não tem estrelas nem lua Sou um rio sem destino Que procura o mar Com você eu fiz e faço tudo, meu amor Sem você na minha vida nada tem valor Nossa cama está vazia, está tão fria sem o seu calor Já tentei lhe tirar do coração Já dormi ao lado dessa solidão Seu amor que era lindo está sumindo Feito chuva de verão Sem você aqui na minha vida tudo é solidão Vou juntando os pedaços do meu coração Que você não quis saber, atirou no chão Sem o seu olhar, o meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar J.S. Paredão é potência Sou um rio sem destino Que procura o mar Vai, bombinha, vai Vai buscar o meu amor Que eu tô morrendo de paixão Que eu tô morrendo de paixão Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar ao fim Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar ao fim Vai, bombinha, vai Vai buscar o meu amor Que partiu pra muito longe E até hoje não voltou Vai, bombinha, vai Voando sem direção Vai buscar o meu amor Que eu tô morrendo de paixão Que eu tô morrendo de paixão Por favor diga pra ela Que eu tô morrendo de paixão Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar ao fim Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar ao fim Porque se ela não voltar A minha vida vai chegar ao fim 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 Não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege Molha o nosso chão Por que será que tá faltando pão? Se a natureza nunca reclamou J.S. Paredão é potência A força e o corte do machado E o fogo ardente E nessa terra tudo que se planta dá O que que há, meu país? O que que há? E nessa terra tudo que se planta dá O que que há, meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém lidar Feito um trem desgovernado Quem trabalha está ferrado Nas mãos de só quem engana Feito um mal que não tem cura Tão levando a loucura O país que a gente ama Se a natureza nunca reclamou Se a natureza nunca reclamou da gente A força e o corte do machado E o fogo ardente Se a natureza nunca reclamou da gente Se a natureza nunca reclamou da gente Se a natureza nunca reclamou da gente É poder de potência E o que há? Que trabalha está ferrado Nas mãos de só quem engana E o mal que não tem cura Tão levando a loucura O país que a gente ama Hoje me veio a cabeça De uma velha malabria Onde eu guardava os meus segredos Dos bom tempos que eu vivi Encontrei uma velha carta Da mulher que eu mais amei Cada frase uma saudade Eu sempre carregarei Só ela me fez um homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais criei Ela vive em outros braços O seu corpo já tem dono No seu dedo uma aliança Destruindo os meus planos De olho baixos na rua Já estou pra me apagar Esfaço minha tristeza Com meus amigos na mesa Na mesa de qualquer bar Só ela me fez um homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais quis Só ela me fez um homem mais feliz Foi ela a mulher que eu mais criei E aí E aí Se inscreva no canal 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 Entrei no meu carro Acendi um cigarro e comecei a fumar Faço uma figura Uma beleza pura Um pedaço de mulher Me pedi uma carona Eu meti do abacana Fui dizendo assim Trocamos uma ideia Mas ela me disse que não tava afim Comecei a jogar duro No mesmo instante Ela deu bola pra mim Ela deu bola pra mim E eu aproveitei Dentro do meu carro Momento feliz E eu passei E eu passei Ela deu bola pra mim E eu aproveitei Dentro do meu carro Momento feliz E eu passei E eu passei E eu passei E eu passei Eu não sei se é sonho Eu não sei se é sonho Ou se é apenas ilusão Que você é que eu mais precisava Pro meu coração Eu andava me acostumando A viver com a solidão Com você veio a felicidade Amor e paixão Se é loucura ou isso Essa vez Não importa saber J.S. Paredão É potência Cada dia que passa Eu preciso ficar com você Se esse amor está certo ou errado Só o tempo é quem pode dizer Mas enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Deixa eu te amar Porque agora eu já sei Onde encontrar a razão pra viver E enquanto você me quiser Tô querendo você Quantas loucuras eu fiz sem pensar E quantas vezes amei por amar Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Que eu tinha no coração Se é loucura ou isso Eu queria esconder o vazio Eu queria esconder o vazio Que eu tinha no coração Eu queria esconder o vazio Eu queria esconder o vazio Eu queria esconder o vazio Hoje vou beber a cara Quero beber até o dia amanhecer Pra esquecer a mulher que eu mais amava Que foi embora sem nada me dizer Ela deixou meu coração em fracasso Despedaçado de amor por ela Amigo, por favor traga a cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Amigo, por favor traga a cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Ela se foi e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Hoje vou meter a cara Quero beber até o dia amanhecer Já esquecer a mulher que eu mais amava Que foi embora sem nada me dizer Ela deixou meu coração em fracasso Despedaçado de amor por ela Amigo, por favor traga a cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Amigo, por favor traga a cerveja Hoje eu não quero dormir pensando nela Ela se foi e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Ela se foi e nem de mim se despediu Ela se foi e nem de mim se despediu Deixando meu coração em pedaços Eu não sei se ela tá no Brasil Solta esse paredão é por fim iniciar Opa, senhora E essa trabalha são os corações do prazer Não consigo aceitar Porque não você e nem de mim Se eu não quero mais ficar Procurando em teu olhar O motivo desse adeus Eu deixei meu coração Por você se apaixonar No seu beijo me prendi No seu corpo aprendi Como é bom se entregar J.S. Paredão é potência Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Me diz Me diz que sim Acreditei no amor Quando você me falou Que foi tão bom me encontrar Aham E sem nenhuma razão Fechar o seu coração Me diz que agora não dá Não dá Só dessa vez Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Eu deixei meu coração Por você se apaixonar No seu beijo Aham Aham E sem nenhuma razão Fechar o seu coração E diz que agora não dá Não dá J.S. Paredão é potência Olha pra mim Só dessa vez Me diz que sim Me diz que sim Fico tão triste Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe paixana Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não E não diga não J.S. Paredão é potência E digo onde vou É triste demais Viver sofrendo Assim como estou Eu posso lhe dar Tudo que quer Você não me liga E não me ajuda A te esquecer É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder Existe uma chama Em meu coração Venha comigo Sentir o amor E não diga não E digo o que faço Lhe digo onde vou É triste demais Viver sofrendo Assim como estou Eu posso lhe dar Tudo que quer Você não me liga E não me ajuda A te esquecer É muito comum Do amor A gente perder J.S. Paredão é potência É muito comum Do amor Do amor A gente perder É muito comum É muito comum Do amor A gente perder É neto natal De beijos com o sabor Te desejar De beijos com o sabor Quero beijar De beijos com o sabor De beijos com o sabor De beijos com o sabor Parecia uma flor Parecia uma flor Do amor De beijos com o sabor 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 Talvez esse cara Um simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você Sabe o mal que me fez Simbora O meu grande amor Parecia uma santa Uma louca Mordendo o meu corpo E eu me atirando Sem medo do fogo Daquele olhar Tá se entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida comigo Mas toda paixão Tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos Chegavam ao fim Até que um dia Alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Um simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Um beijo roubado Nem mesmo você Sabe o mal que me fez Até que um dia Até que um dia Alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Aguenta Aguenta coração apaixonado Amo a sua voz Ser feliz Ser feliz é tudo Depois do que me fez Depois do terceiro Quarto copo Tudo que vier Eu toco Tudo que vier Vem bem Quando bebo Perco o juízo Eu não me responsabilizo Nem por mim Nem por ninguém Oh 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 Quero ficar na sua vida Como uma paixão mal resolvida Dessas que a gente tem ciúme Se encharca de perfume Paz que tenta se matar Vou ficar até o fim do dia Decorando sua geografia Que essa aventura encarne osso Deixa as marcas no pescoço Faz o corpo levitar Tens não sei o que de paraíso E o corpo mais preciso O mais lindo dos mortais Tens uma beleza infinita E a boca mais bonita É potencial Que a vida já tocou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah, oh, oh, yeah, oh, oh E essa vai se contar pra você dançar Opa, vamos embora Que bom seria se eu pudesse te esquecer Se eu não vivesse sem função de te amar Se os meus lábios não quisessem mais seus beijos Se os meus olhos não quisessem o teu olhar Sei que às vezes a gente briga Você é insegura de paz Quando surge alguma intriga São raivas que você me faz J.S. Paredão é potência Sonhamos com amor bonito Coisas que não somos mais E a gente vai vivendo aparência E os amigos pensam Que a gente é feliz E a gente vai vivendo aparência E os amigos pensam Que a gente é feliz Opa, coração apaixonado E essa mais uma pra arrebentar Que bom seria se eu pudesse te esquecer Se eu não vivesse em função de te amar Se os meus lábios não quisessem mais seus beijos Se os meus olhos não quisessem o teu olhar Eu sei que às vezes a gente briga Você é insegura demais Quando surge alguma intriga São raivas que você me faz Sonhamos com amor bonito Coisas que não somos mais E a gente vai vivendo aparência E os amigos pensam Que a gente é feliz E a gente vai vivendo aparência E os amigos pensam Que a gente é feliz Acorda, coração apaixonado É só pra arrebentar os corações Eu resolvi A lhe escrever A última carta Para pedir Mais uma vez A sua volta Com sua ausência Eu sofro tanto E não consigo Acreditar Acreditar E você Já me esqueceu E não quer voltar Se você sentisse a saudade Que eu sinto agora Mandaria Mandaria a carta Que eu espero Logo sem demora Nossa casa sem você É triste Não é mais aquela Mas posso dizer Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta Aguenta, coração Tento dormir, mas a saudade não me deixa É meia-noite e outra vez estou chorando Essa carta manchada de lágrimas, mais uma vez vai lhe dizer Que eu estou morrendo apaixonado por você Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta Escreva-me 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 A última carta 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 A última carta